O maior erro de qualquer profissional é achar que a responsabilidade da sua carreira não é de si próprio. É interessante porque o ser humano se esquece que ninguém morre por ele, ninguém nasce, ninguém fica doente ou ninguém se casa por ele. Então quando alguém entrega a sua carreira para uma organização decidir, primeiro ele pode correr o risco de a carreira escolhida pela organização não está de acordo com seus interesses mais íntimos e principalmente o que é mais importante é que isso pode levar a que ele perca o protagonismo da sua carreira, que é você ocupar o principal papel da sua história e cair na zona de conforto e de acomodação. E esse sim, isso é a derrocada final.